E aí gente linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá gravando com a luz solar, então se vocês verem que o vídeo vai ficar mais escuro, mais claro aí ao longo do vídeo, é por conta disso. Mas vamos lá, hoje eu resolvi fazer com vocês uma maquiagem muito básica. A maquiagem que eu tô fazendo todos os dias praticamente, sempre que eu quero estar mais arrumada, com produtos que eu amo. Então são produtos que eu uso e que eu gosto demais. Inclusive tem um deles aqui que eu usei o ano inteiro, já tô na minha segunda inclusive. E indiquei demais pra vocês que é essa máscara aqui, ó, da Vizela. Gente, essa máscara, ela é maravilhosa com todas as letras, porque ela dá bastante resultado, né, dá bastante alongamento, volume. Só que ela não borra absolutamente nada. Assim, vocês veem que eu tô com, tenho bastante olheira, né, agora nessa luz aqui, parece que minha olheira fica até um pouco mais escura. Aí, o que eu tô querendo dizer? Que eu passo uma make bem basiquinha pra ir pra academia, passo um pouco de corretivo, um blush e uma máscara de cílios. E eu usei ela todas as vezes. Todas. Dos dias que eu não usei essa máscara, eu acabei me arrependendo, porque a gente acaba suando e meu olho lacrimeja muito. Ela não borra por nada. Então já fica aqui a minha super dica pra vocês, tá? Temos cupom de desconto que dá 15%, vou deixar na descrição, que é o HB15. Pausa pra um recado, gente. 2024 tá chegando com ele. Nossas metas, esperanças pra um novo ano. O que você tá colocando de meta aí? Pois é, o que você tá fazendo pra alcançar essa meta? Pra você já começar seu ano com uma das metas encaminhadas, vou te falar mais uma vez de SoSmile. É a sua última oportunidade pra você fechar o seu plano e ainda ganhar um presente com o meu cupom, que eu já vou deixar aqui na tela, tá? Mas é o seguinte, gente. SoSmile é a maior empresa de alinhador invisível. E quando eu falo invisível, eu falo disso aqui. É um alinhador 100% invisível. É muito mais prático que um aparelho fixo tradicional. É muito mais rápido. É estético. A sua vida continua a mesma. Não tem aquela fase chata de adaptação, que você, enfim, tem que se adaptar ali com um negócio dentro da sua boca. Ele é ultra confortável, tá? Muito confortável mesmo. Tanto que é uma das tecnologias que a SoSmile trouxe, que além de invisível, ele é super confortável. Você pode tirar pra comer, pra escovar o dente, passar fio dental. Ou seja, é uma vida normal que segue. Não tem que fazer malabarismo pra poder fazer sua higiene. Sem contar que você pode tirar pra caso você tenha alguma necessidade, algum evento especial. O que não vai precisar, porque ele não aparece, tá, gente? Inclusive, nem atrapalha na fala. Essa daí sou eu lá na flagship, fazendo a panorâmica. E também já o scan 3D. Olha que loucura, gente. Já sai todo ali o scan dos seus dentes. Depois de tudo aprovadinho, alinhado com o dentista, você recebe os seus alinhadores e consegue trocar eles em casa mesmo. Você não tem que ir todo mês pra trocar alinhador, né? Igual o aparelho fixo, que você vai todo mês no dentista pra poder fazer seus ajustes. Não, você troca em casa, cara. Tem um aplicativo que você acompanha. Enfim, SoSmile vale muito a pena. Traz muito resultado. É muito mais rápido, muito mais prático, muito mais estético. Assim, incomparável. Quem fechar o plano da SoSmile usando o meu cupom vai ganhar um presentão, que eu não posso falar. Mas eu falo pra vocês que, assim, você vai terminar seu tratamento com os dentes alinhados e branquinhos. Assim, ó. Terminou o tratamento e já tá perfeito. Maravilhosa. Vamos sorrir, galera. Inclusive, olha essa foto, gente. De sorrir. Olha como o sorriso muda vidas. Alegra o dia, na verdade. Então, aproveitem pra usar o meu cupom e ganhar esse presente. E no primeiro link da descrição, você já faz uma pré-avaliação online, sem sair da sua casa. Então, é isso. Bora voltar pro vídeo. Vamos começar, primeiro, com a preparação de pele. O que eu mais usei esse ano? Esse produto aqui da Nivea. Eu já falei muito pra vocês. Inclusive, fiz várias publis dele. É um produto que eu uso muito e gosto demais. Por quê? Minha pele é seca. Tá seca, né? Por conta do Rokutan. E ele hidrata pra caramba. Na real, essa é a versão mais atual, tá? É o sérum avançado. Porque agora ele tá mais hidratante. Tem mais ácido hialurônico. Vou prender aqui a franjinha, bebês. E aí, eu gosto de usar ele assim, ó. Porque ele hidrata, gente. Deixa num vício. Muito bom. Mas a questão dele não é só hidratação, tá? Ele é o Luminos 630. Dessa linha aqui, ó. Celular da Nivea. Essa linha aqui é uma linha que, assim, custa um pouco mais. Mas é uma linha que, tipo assim, tem resultados comprovados cientificamente. Ele promete resultados até duas semanas. De redução de marcas escurecidas. Então, você que tem marcas por acne, sol, qualquer coisa. Assim, você tem que usar duas vezes por dia que ele vai reduzindo. Inclusive, gente, essa minha marquinha aqui, é que agora minha pele, ela tá... Quando eu mexo na pele, tudo fica mais vermelho. Sabe? As espinhas, tudo fica mais sobressalente, assim. Mas essa marquinha aqui, ela tava muito mais aparente. Tipo essas daqui, que tão bem fortes. Olha como ela já deu uma clareadinha. Que loucura. Enfim. É loucura, meu povo. Vamos lá. Apliquei ele. Passo o protetor solar. Gosto desses dois aqui. Na verdade, eu gosto de muitos, tá? Mas esses são os que estão mais assim na minha mão. Esse aqui, ele é bem sequinho. Quando tá bem calor assim, eu gosto de usar ele. Eu não vou passar muito, gente. Porque essa maquiagem aqui, eu tô fazendo pra reproduzir ela pra vocês. Não devia nem estar passando protetor solar. Porque eu tô mais fazendo pra vocês do que pra sair de verdade. Mas vamos lá. Um pouquinho de protetor. Não é essa quantidade, eu passo mais mesmo. E vamos para a olheira. Gente, salvem essa dica. Eu acabei de comprar esse corretivo. Ele tá com esse negocinho aqui porque eu deixei ele marcado. Deixa eu mostrar, ó. Eu vi isso aqui como novidade lá no site da Shein. Eu comprei três cores. Aí eu coloquei esse elastiquinho pra eu saber que esse daqui é o que dá certo pra mim. Na hora de pegar essa daqui. Enfim. Esse corretivo aqui tá R$29,00 no site da Shein. É da linha da Shein Glam. E assim, eu não sei explicar que bruxaria que é que eles fazem. Que eles conseguem trazer uns produtos tão bons. Meu, a cobertura dele é babadeira. Babadeira. Então você não vai precisar de muito produto, entendeu? Só um pouquinho. Ele já vai dar uma cobertura legal. Ele tem esse aplicador aqui que é geladíssimo. Parecia que tava dentro da geladeira, ó. Aí você encosta um pouquinho. Gente, qual tá sendo o meu truque pra esconder a olheira sem precisar de muito produto? Se você reparar... Vou colocar aqui só aqui no canto. A olheira, ela sempre começa mais intensa e marcada no canto interno. Então você não precisa tacar produto até aqui. Isso até aqui eu tô falando pra uma maquiagem natural. Pra você que não quer tacar muito produto no dia a dia, tá? Você pode usar bastante como você quiser. Mas isso daqui é uma coisa bem tipo... Ai, tô naturalzinha. Então eu passo, eu concentro o produto e pouco, gente. Eu quase não aperto. Eu deixo ele borradinho assim, ó. A bundinha. Ó, bem borradinho assim. Pouca coisa. Porque ele é muito pigmentado. Juro pra vocês. Isso aqui que eu tô passando não é nada, tá? Ele é assim, pomadaça, pigmentado. E aí agora o truque, tá? Em espalhar com um pincel. Esse pincel aqui, da Real Techniques. Coloquem aí no Google. Pincel para corretivo Real Techniques. Ó, ele tem esse formato. Ele é maravilhoso. Sei que vende um similar na Shein, que é a imitação dele, mas eu não amei, tá? É claro que isso aqui não é uma cobertura 100%, tá? Eu também não quero, tipo, cobrir tudo. Eu quero uma coisa mais natural. Porque se eu passar muito corretivo e deixar a minha olheira muito, muito uniformizada, eu vou ser obrigada a passar no rosto inteiro. Senão vai ficar aquela faixa branca, super uniformizada e o rosto de outra cor. Então, é assim, é só pra, tipo, tirar essa cara de cansado, né? Porque meus pais, quando me fizeram, eles estavam com insônia. Não mereço isso. 8 anos de canal, 8 anos reclamando as olheiras, né? Ó, só mais um tequinho. E eu até aprendi no TikTok com uma maquiadora que ela não passa muito aqui embaixo. Ela mantém esse roxinho natural do olho. Eu achei super legal, porque se você sobe demais do corretivo até a linha d'água, você fica com uma cara meio fantasmagórica, sabe? Fica fake. Claro que você pode fazer isso numa maquiagem mais, né, elaborada, com uma pele mais cobrida, coberta. Mas estamos falando aqui de uma maquiagem nada, pro verão, assim. Vocês estão vendo que são quase nada, gente? Parece que é muito produto, mas eu juro pra vocês. Ó, eu só encosto assim, ó. Só encosto. Esse corretivo é muito bom. Vou deixar ele na descrição aí. Essa cor aqui que eu tô usando é a cor nude. Inclusive, eu quero comprar mais cores, porque eu... Nossa, eu sempre acerto meus tons de base corretivo. Mas quando é pra comprar na Shein, meu Deus do céu. Eu acho que as fotos deles não são tão fiéis assim. As cores originais dos produtos, porque é muito difícil eu errar minha cor. Gente, eu sou, assim, oito anos comprando e testando produto. Eu já tenho o olho ali treinado. Agora, quando é na Shein... Shein, pelo amor de Deus, essas fotos aí não tá boas, não. Mas não ficou ruim a cor, né? Mas eu queria um pouco a mais amarelada. Ok. Aí eu vou vir com esse mesmo corretivo e venho aqui bem pontual nessas manchinhas. Essas marquinhas de acne. Aí vem aqui com o pincel, só dando batidinha. Gente, eu não quero cobertura total. Eu quero um disfarce, sabe? Um disfarce, assim, leve. Só pra não ficar com uma cara muito lavadona. Aí uma espinhazinha aqui, ó. Olha como já mudou, tá vendo? Assim, tá natural. Eu não sei pra vocês, aqui não tá tão espalhado. Parece que na câmera fica tão marcado e pessoalmente tá tão bom. Não quero muita coisa. Quero coisa pouca. Porque o rosto, olha, tá com visto de hidratado, tá protegido. Com cobertura bem pontualzinha. Mas ainda assim dá pra ver a minha pele por baixo, sabe? Gente, quando eu falo que você corretiu muito cobertura, se você passar bastante... Isso aqui é uma pomadona, cara. Vocês não estão entendendo. Isso aqui é uma camuflagem. Olha isso. Vale a pena, tá? R$29, meu bem. Corre pra comprar. Porque se isso daqui esgotar, depois você vai chorar. Inclusive, vou comprar outro da She Glam que eles lançaram. Tô louca pra testar. Ok. Agora vamos para a outra parte. Blush. Vou usar um blush cremoso. Vou usar esse aqui da Vizela. Que é o Oh My Blush. Gosto muito. Tô assim, 100% usando blushes cremosos. Inclusive, eu vou incluir um passo aqui. Vou incluir um passo. Que eu faço pra ir pra academia. Esse protetor solar em stick da Pink 21. Eu não uso só ele, tá? Eu uso o meu protetor solar normal. E uso ele por cima. Ele tem cor, mas é uma cor ultra sutilzinha. Então não vai com cara de maquiagem. E ele tem proteção solar 90, FPS 90 e FP UVA 70. Então é uma proteção altíssima. Gente, ele gruda na pele de um jeito que, nossa, eu amei demais. E aí, o que eu faço, né? Quando eu vou pra academia e tá dias assim mais solares. Na verdade, sempre. Eu passo ele aqui, ó. Nessa região das espinhas também. O cheiro dele é uma delícia. Me lembra a academia. Sabe quando você junta um cheiro com uma coisa que você faz muito? Aqui dá pra ver a cor dele, ó. E aí, ele tem uma cor mais translúcida. O que eu gosto, gente? Eu não sou muito fã de protetor solar, que tem uma cobertura super alta. Porque eu fico muito confusa sobre como usar. Isso é uma coisa que eu quero, até pro ano que vem, aprender a usar mais. Pra ver se eu realmente vou amar. Mas pro dia a dia, eu gosto disso aqui. De praticidade. Então, eu vou deixar o link aí pra vocês. É da Pink Cheeks. Eles me mandaram. Nossa, eles me mandaram, gente. Faz muito tempo. Eu ignorei a caixinha deles. Tipo, eu falei, ah, tá. Já testei protetor solar em bastão. Não gostei muito. Mas esse aqui, meu bem. E uma coisa que eu achei é que a cor, ela é mais neutra. Existem outras marcas aí de protetor solar que as cores, às vezes, são muito rosadas. Então, você fica um pouco limitado, sabe? Eu gostei por isso. A cor que eu tô usando é a 21km. Bem que eu podia, né? Uma parceria aí pra ganhar um desconto. E, nossa, gente, eu amo ele. Eu me sinto mais protegida, sabe? Além do meu protetor por baixo, tenho esse da Pink Cheeks. Além do blush da Visela, eu gosto muito de usar esse também da Pink Cheeks. Que ele é um blush protetor solar. Eu não sei como que funciona um blush sendo protetor solar, mas eu nem considero isso aqui uma proteção, tá? Eu considero um blush mesmo. Ele é blush, batom e sombra. Nossa, só agora que eu fui ver. Só tava usando ele como blush. Vou aplicar um pouquinho aqui. Assim. Agora, com o pincel do Fiber, eu espalho. Aí, toda a cobertura que eu fiz aqui nas espinhas, eu vou embora, né? Acontece. Tá esfregando o rosto. Mas eu vou reforçar aqui com o blush da Visela, porque ele tem mais pigmentação. E eu quero uma coisa mais moranguinho, sabe? Strawberry. Essa cor aqui é mara. Pra dar esse tom de moranguinho que eu quero. Olha como ele espalha bem, gente. Ele é tipo... Esfuma como nuvem. Olha que lindo! Eu amo! A cor, deixa eu lembrar, é o Plum Red. Parece que vai ficar escuro por conta da cor da embalagem, mas não, gente. Ele fica um vermelhinho morango assim. Ai, eu acho lindo, lindo demais. Esse vermelho que parece que eu acabei de correr uns 10 quilômetros. Ok. Agora vamos para selar. Eu vou usar o pó da Payot. Ressuscitei esse pó aqui. Nossa, gente. Ele foi meu favorito por anos. Desde o começo do canal eu usava esse pó. Eu vou usar a versão brilhosa, porque eu vou selar mais abaixo dos olhos. Esse pó continua sendo bom. Ele foi reformulado, mas, tipo assim, continua sendo bom, sabe? Bronzer, gente. Essa paleta aqui é um acontecimento. Primeiro que ela é linda demais, né? Ela tem esse espelhão aqui. Amo paletas com espelhos funcionais. É um espelhão real. Dá pra você se enxergar inteiro aqui. E são três tons de bronzer. São tons mais claros. Então ele funciona numa pele clara, tá? Esse daqui que é mais quente, o mais neutro e o do meio que tem brilho. Brilho não. Ele é cintilante. E eu amei demais esse brilho. Vou começar com um mais clarinho, porque eu vou passar ele aqui, ó. Como se eu tivesse sido queimadinho de sol. Fazer meio que um esfumado. Não vai dar pra ver muita coisa. Mas o resultado final é algo mais suave. Bem basicão. E agora vem o Kung Glow. Não vou precisar passar iluminador. Isso aqui é só pra dar um glow, um visto na pele, tá? E passo aqui, ó. Por cima da bochecha. Então pro nariz, né? Sempre bom. E aí no final das contas, gente, sabe o que eu tô fazendo? Tô fazendo isso aqui, ó. Misturando tudo. Ai, eu amo esse resultado, ó. Olha esse queimadinho de sol. Olha esse glow. Ai, eu... Acho que a coisa mais linda. As bochechinhas assim, ó. Bem salientes. Com brilhinho. Ai, eu acho tão lindinho. Bochechinha redondinha assim. A gente podia parar por aqui e aplicar uma máscara de cílios. Só que às vezes, gente, eu gosto de uma marcada muito leve no olhar. Só pra, tipo... Ai, um olhar um pouco mais atraente, sabe? Às vezes a gente tá com uma cara de cansada. Então se você tiver nesse dia com cara de cansada, você faz. Se não, você não faz esse passo. Eu vou usar esse lápis aqui da Visela. Da linha My Metallic. É um lápis marrom metálico. Mas, gente, que lápis? Recomendo, tá? Porque ele é muito, muito macio. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó. No cantinho externo. Assim, gente, é nada, sabe? Dou uma esfumada de leve aqui com o pincel. Só pra marcar mais. Ó, quando eu falo nada, vocês estão vendo? Ó. É uma coisa assim. Só uma marcada. Pra dar uma marcada melhor. Mais no olhar mesmo. Literalmente uma marcada. Esse lápis é muito macio. Muito. Tem que não tomar cuidado, você se borra. Então pra esfumar é tudo. E aí eu dou um espirro aqui, ó. Uma borrada aqui nesse canto interno. Só pra juntar os meus olhos. Mas assim, muito pouco mesmo. Agora, a máscara de cílios que vai durar o dia inteiro. Você pode suar. Você pode se molhar. Você pode fazer o que for. Essa máscara aqui não borra. É a máscara que você tem que ter na sua necessaire, sabe? Ela é o pau pra toda obra. Sabe aquele evento que você fala, Ai, gente, eu não posso ir com algo que vai borrar. Mas eu não quero usar uma máscara à prova d'água. Porque depois pra tirar vai ser uma porcaria. Pois bem. Essa máscara, ela é o pau pra toda obra. Na hora de tirar, gente, ela forma uma película. Então até pra sair, ela é boa. Porque ela sai em gruminhos. Eu não preciso ficar esfregando. Então ela não borra por nada. É a Big No Panda, tá? Eu gosto mais dessa. Esse glow natural. Tipo assim, tem um pouco de maquiagem. Mas tem pele aqui embaixo, sabe? Ainda dá pra ver um pouco das minhas olheiras. Dá pra ver que eu tenho marcas aqui, ó. No rosto. É uma make muito natural. Que eu acho que realça a beleza. Sem você ficar com aquela cara de artificial, de maquiada. Inclusive, eu não faço essa maquiagem aqui pra ir pra academia. Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é uma make pra sair real, assim. Pro dia a dia, às vezes pra gravar, uma publi. A minha maquiagem da vida tá sendo essa. É muito louco como eu mudei de uns tempos pra cá. Tipo, eu amadureci muito, sabe? Eu lembro que, sei lá, uns dois anos atrás eu gostava daquelas sombras. Fazia muito sombra pra vocês no canal. Tanto que, às vezes, eu preciso testar uns produtos e eu penso, gente, mas eu não me identifico mais com aquele estilo de maquiagem. O que eu vou fazer pra elas? Então eu tô num momento aí, numa fase de me reencontrar. Principalmente aqui no YouTube. Eu acho que vocês devem estar percebendo que os vídeos, eles estão um pouco mais espaçados. Eu já não sou mais a mesma pra testar maquiagem como antes, porque eu mudei e eu acabo me cobrando muito, sabe, gente? Tipo, meu, eu preciso, eu preciso testar. Eu já não me identifico mais com aquela Gabriela de antes. A gente muda muito. Então, essa é a maquiagem que eu gosto. Agora, boca. Pra boca, gente, você pode simplesmente passar uma manteiga de cacau, um protetor solar labial, ou só uma corzinha de nada. Mas eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada aqui. Então, ó, a gente vai fazer. Vou indicar pra vocês um lápis muito bom, que é o Gel Lip Pencil da Drid. Gente, eu tenho muitos e muitos lápis de boca aqui. Pera aí. Essa caixinha aqui, ó, só de lápis de boca com os que eu uso, tá? Tirando os que estão no armário. E sempre que eu passo, eu me incomodo, porque a grande maioria deles é muito fria. E a nossa boca, ela fica mais bonita, mais atraente, assim, pro dia a dia, numa coisa mais quente, sabe? Um vermelho mais quente. E esse lápis é isso. Ele entrega isso. Ele é um nude mais amarronzado e é quente. Mas não tão quente. Tipo, uma cor de boca gostosa que dá vontade de beijar. Essa. Ai, que delícia. Qual que é a cor, né? Tô louca aqui falando. Printem Gel Lip Pencil 02. Isso aqui, gente, é macio, que dói. Adrige, arrasa. Olha que cor linda pra boca, gente. O truque é, vou contornar minha boca inteira? Só se você quiser. Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu vi essa dica em algum lugar e apliquei na minha vida. Nossa, é muito fácil usar esse lápis. Por quê? Porque você vai dar volume só onde precisa. Que é nos pontos altos do lábio. Que é o começo aqui, né? A parte de cima e a parte de baixo. E aí, depois você vem, ó, com o dedo. Esfuma. Gente, isso aqui dá uma diferença. Eu lembro uma vez que eu fui numa consulta, né? E eu fiz uma... Eu fiz com um médico que eu sempre passava. Contornei meu lábio. Ele falou, nossa, você fez preenchimento labial? Eu falei, não, contornei os lábios. Você vê como dá uma impressão de que o lábio tá mais canudo, né? E agora com um lip oil. Pode ser um gloss, se você quiser. Esse aqui é o da Brutavares. Eu gosto muito que ele hidrata. Juicy oil. Gente, isso aqui é tudo pra mim. Um cabelo um pouco mais bagunçadinho, assim. Gente, olha isso. Gostaram dessa maquiagem? É uma maquiagem básica, fácil de fazer. Eu demorei. Por quê? Porque eu tava aqui falando com vocês. Mas eu faço isso daqui, gente. No máximo em 10 minutos. É muito rápido mesmo. E aí você pode ir incrementando ela com pequenos truques. Tipo, ah, hoje eu tô afim de fazer um delineadinho mais puxado. Pôr uma cor, um brilhinho no olho. Passar um batom de outra cor. E aí você vai incrementando do jeito que você quiser. Vou deixar pra vocês os links dos produtos que eu usei aqui. Todos eles eu uso no meu dia a dia. E gosto muito. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e tchau!